Maria é nosso auxílio no tribunal divino. Quando uma alma está para sair desta vida, diz Isaías, se conturba o inferno todo e manda os demônios mais terríveis atentá-la antes de sair do corpo e depois acusá-la quando se apresentar ao tribunal de Jesus Cristo. Mas os demônios, em se tratando de uma alma patrocinada por Maria, não terão atrevimento nem ainda para acusá-la, pois sabem muito bem que o juiz nunca condenou, nem condenará jamais, uma alma patrocinada por sua grande mãe. São Jerônimo escreve à Virgem Eustóquio que Maria não só socorre seus amados servos na sua morte, mas também os vem esperar na passagem para a eternidade, a fim de os animar e de os acompanhar até o tribunal divino. A Santíssima Virgem disse à Santa Brígida, referindo-se a seus devotos moribundos, Na hora da morte dos meus servos eu venho como senhora e mãe amantíssima deles, e lhes trago consolo e alívio. A junta São Vicente Ferre, que a bem-aventurada Virgem recebe as almas dos que morrem. Nossa amorosa Rainha acolhe sob seu manto as almas dos seus servos, apresentando-as ao Filho que as deve julgar, e obtém-lhes a salvação. Seus vínculos são matadura de salvação, e nela acharás tu no fim o teu descanso. Feliz de ti, meu irmão, se na hora da morte te achares preso pelas doces cadeias do amor à mãe de Deus. Como cadeias de salvação, esses vínculos te assegurarão a tua eterna bem-aventurança, e te farão gozar na morte aquela paz bendita, que será princípio da paz e do repouso eterno. Contentamento e alegria sentirás tu, devoto leitor, se na hora da morte te recordares de haver amado a esta boa mãe, a qual não sabe deixar de ser fiel com seus filhos, que foram fiéis em servi-la e em obsequiá-la, visitando-lhe as imagens, rezando o rosário, jejuando, rendendo-lhe graças com frequência, louvando-a e encomendando-se a seu poderoso patrocínio. Não te privará desta consolação a lembrança de teus pecados passados, se de hoje em diante te cuidares em viver como bom cristão, servindo-a tão grata e benigna, Senhora. Verdade é que o demônio adivir com angústias e tentações para levar-te ao desespero, mas a Virgem te confortará, virá em pessoa te assistir na hora da morte. Eia, pois, animemo-nos nós também. Ainda que sejamos pecadores, tenhamos confiança que Maria adivie assistir-nos na hora da morte, consolando-nos com sua presença se a servirmos com amor durante os dias que ainda nos restam no mundo. Que consolação, ó meu Deus, não será nossa, quando no último momento da nossa vida, tão decisivo para a causa da nossa salvação, virmos ao pé de nós, a Rainha do Céu, assistindo-nos e consolando-nos com a promessa de sua proteção. E a Rainha do Céu,